Maceió está passando por sérios problemas. A cidade decretou o estado de emergência devido ao risco iminente de colapso de uma mina da Braskem. Nesse vídeo, você ficará por dentro de um tema que é muito mais antigo do que parece. No dia 29 de novembro, a cidade de Maceió, em Alagoas, decretou o estado de emergência após o alerta de risco iminente de colapso da mina 18 da Braskem, situada próxima à Lagoa, no bairro de Mutange, na capital. Registrou-se na região tremores de terra na noite do dia 29, levando a defesa civil de Maceió a reforçar o monitoramento e estabelecer um gabinete de crise. As 35 minas da Braskem começaram a ser fechadas em 2019, após a empresa ser responsabilizada pelo surgimento de rachaduras em casas e ruas de alguns bairros de Maceió. O deslocamento do subsolo causado pela extração de sal gema foi a raiz desse problema. Com novos tremores recentes, as atividades na área de resguardo foram paralisadas. A defesa civil recomenda evitar a circulação de pessoas e embarcações na lagoa próxima à Mutange, por questões de segurança. Além disso, a defesa civil de Maceió informa que os últimos sismos intensificaram o risco de colapso, principalmente em áreas já desocupadas. Estudos indicam a urgência de ações preventivas. A empresa Braskem, em nota, afirmou que acompanha de forma constante os dados de monitoramento, compartilhando as informações em tempo real com a defesa civil. Os problemas em Maceió começaram em março de 2018, quando um tremor de terra causou rachaduras em ruas e casas afetando cinco bairros. Mais de 55 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas naquele ano. Em novembro de 2019, a Braskem propôs a remoção preventiva dos moradores e a criação da área de resguardo. Essa área abrange os 35 poços de sal operados nos bairros e foi somada a uma área desocupada mais ampla. A Braskem implantou o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação, atendendo moradores, proprietários e comerciantes de aproximadamente 14,5 mil imóveis, oferecendo compensação como forma de indenização. Em janeiro de 2022, a Braskem iniciou os trabalhos de estabilização e drenagem da encosta do Mutange, visando suavizar inclinações do terreno e criar um sistema de drenagem seguro. Porém, a Defesa Civil informou nos últimos dias que a área afetada em qualquer momento pode colapsar e vir a ser derrubada. Curte, comenta e compartilha.